Fala galerinha da Lista Área 43! Sejam bem-vindos a mais um super vídeo no nosso canal. Nós viemos aqui na Cipasa, concessionária Volkswagen na cidade de Londrina, para agradecer e mostrar a vocês esse espaço super bacana para a exposição do carro do Chavins, que é isso mesmo, o Gol 4217 da Lista Área 43. Então acompanhe esse vídeo, aproveite e já se inscreva no nosso canal. Tirar as máscaras para a gente fazer um bate-papo. Chavins, como é que começou essa história desse espaço concedido aí pela Cipasa para a exposição do Gol 4? Então, com o Léo, né? O Léo aí, eu estava na casa dos meus pais aí no Natal, meu irmão falou assim, ó, tem um cara lá que gosta da corrida, acompanha a Lista 43, ele quer um boné seu. Aí eu falei, fui lá no carro, busquei, deu um boné para ele, ele já tirou uma foto e mandou para ele. E aí, conversa começou, afinar a conversa, afinar a conversa, e eu vim para cá para a gente bater um papo, por isso que eu falo, a Lista 43 está chegando longe, organizada, sem pressas, que eu falo para o Cadu sempre, que é o mais importante. E hoje estamos aqui em umas, acho que das top 5 do Brasil, ela já foi, acho que, líder de venda por algumas vezes, né, Léo? Sim, sim, sim. No Paraná, no sul do Brasil, e é uma agência autorizada a Volkswagen, não é simples de pôr um carro desse aqui, vai além de um monte de autorizações da Volkswagen, da própria diretoria da Cipasa, que hoje é o grupo Norpavi também, né, um grupo respeitado em Londrina, no Paraná. E esse menino aí que é culpado de tudo aí, junto com o Helder, que a gente conversou há pouco. E é isso, cara, eu acho que o carro já demonstrou o que ele é capaz. É um carro que tem bastante visibilidade, a gente aproveita isso junto, né, Pedro? Claro, com certeza. Nas nossas redes sociais, e quem sabe aí, uma futura parceria até para a Lista 43, aí, se Deus quiser. Ô, Léo, fala para a gente, você é um grande entusiasta, né? Demais. Da Lista 43, já foi em eventos, acompanha nas redes sociais. Como é para você, como um fã, não como o Léo da Cipasa, mas como o Léo, fã da Lista 43, daqui, ó, chegar todo dia para trabalhar e encontrar um dos campeões do Armageddon no seu escritório, no seu local de trabalho. E isso, na verdade, é a pergunta que a gente se faz todos os dias, porque realmente é um privilégio que a gente está tendo, de ter essa oportunidade de ter esse carro aqui do lado, de ter o Chavinci como amigo e parceiro, tá? O quão legal é o que a vida nos proporciona, porque de uma conversa que saiu com o irmão dele, e hoje a gente está aqui participando desse evento. Então, para a gente é muito positivo. E para mim, como pessoa, é incrível, porque até nos apagares das luzes aqui da loja, a gente vê esse carro, puxa, que legal, isso aqui está acontecendo e a gente está conseguindo fazer essas coisas acontecerem. O Helder é o diretor-geral da Cipasa, deu para a lista da 43 para mostrar essa maravilha, que é um dos campeões do Armageddon e para a galera ter a oportunidade de chegar mais perto. Mas agora, Helder, vamos falar, essa ação promocional e tal tem um porquê, né? Sem dúvida alguma, né? Primeiro, trata-se de um Gol, trata-se de um Volkswagen, toda a tecnologia que a Volkswagen tem está em um carro campeão. E também nós estamos numa mega feirão da Cipasa, né? A galera que quer a oportunidade de comprar o seu zero, o seu seminovo, é essa semana. É essa semana. Começando hoje, a gente com esse evento casado com vocês, mostrando essa maravilha de carro e trazendo todas as oportunidades de compra para o nosso público. Então, venham aqui para a Cipasa, que temos negócio até sábado que vem. Eu quero também falar um pouquinho sobre esse lançamento maravilhoso da Volkswagen, que para a galera que curte os esportivos da lista da 43, o Polo GTS. Que coisa linda, hein, Helder? Maravilhoso o carro, maravilhoso. Estamos com ele aqui em exposição na loja e nós convidamos todos os amigos do 43 que venham aqui ver o nosso Polo GTS, que só vendo o Polo é que dá para ter ideia do que esse carro oferece. Nós sabemos que tem todo um protocolo de marca, que é um protocolo de exposição, vindo da própria montadora, que é uma marca mundial. Exato. E quais são as dificuldades e as barreiras que têm de ser rompidas para ter uma exposição como essa dentro da concessionária? Legal. É como toda marca grande, como toda empresa grande, nós temos alguns processos que a gente acaba seguindo. E a própria Volkswagen tem um padrão que a gente precisa respeitar. Hoje a nossa loja já é padrão mundial Volkswagen, então ela é a mesma que é aberta lá na Alemanha, é o mesmo padrão do que está aqui. Então até para a gente expor um carro desse aqui, a gente tem que ter alguma autorização por, teoricamente, seria no nosso showroom, como os carros que nós temos em ofertas, então para a gente conseguir fazer isso e proporcionar. Então assim, só que para a fábrica também é positivo. Porque é uma visualização muito grande e sem contar por dois motivos. Uma, pelo evento da forma que é e pelo carro da forma que é e pelo que vem trazendo. Porque é um carro ícone, o Gol sempre foi o carro mais vendido do Brasil. Hoje a gente é exemplificando com uma lenda. E vamos falar uma coisa, para o Vague, para quem não sabe, Vague é Volkswagen Automotive Group, que é o que engloba todas as marcas que é da Volkswagen hoje. Para o grupo Vague, é uma exposição completa. Porque é um Gol Volkswagen com o coração do Gol, com uma atração da Audi que também pertence ao grupo. Exato, exato. É 100% Volkswagen. Então é muito positivo. E eu tenho certeza absoluta que isso vai repercutir e muito, tanto para a 43, quanto para a Cipasa e quanto para a própria Volkswagen. Então é o início de uma parceria muito positiva e é uma parceria sadia. Então o principal ponto é isso. É ser uma coisa que vem acontecendo de uma forma positiva. A galera acha que você chega, ah, vou pô, tal, 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 pô. Não, galera, vocês não têm noção. Tem protocolo até para posicionamento dos novos, de qual carro vai estar em qual lugar, qual lançamento, os seminovos, tem todo um protocolo. Tem todo um protocolo. É lançamento, fica numa posição, carros que já estão em outras épocas, estão em outros lados. Então a gente tem esse posicionamento que vem da própria fábrica e a gente acaba mantendo para ter essa seriedade também. Eu fico contente, então. Muito feliz pela lista ARA43, pelos chavinhos. Nós ficamos muito felizes. E por todos que englobam o nosso universo da maior e melhor lista do Brasil em poder ter rompido essa barreira e ter conquistado essa exposição junto com vocês, junto com a sua luta pessoal, a luta da diretoria da Cipasa junto à fábrica para poder expor aí hoje o carro do maior evento que tem na cidade de Londrina, né? E para você como entusiasta hoje deve estar num dia de felicidade total que você tem aqui do seu lado o campeão do terceiro Armagedon, o campeão do último Armagedon ali atrás da câmara e, aliás, uma das finais mais bonitas de Armagedon que já se teve, esses dois caras fizeram, né? Sim, isso é verdade. E isso para a gente é o que eu falo. Primeiro plantão que nós estamos tendo em 2021, já com uma participação ilustre desses dois caras aqui, isso é perfeito. E para a gente parece que tudo está a favor e com um movimento positivo. Então, assim, estamos começando o ano com o pé direito. Então, eu só tenho a agradecer a todos por tudo isso que vem acontecendo. Léo, na verdade, nós que agradecemos a você, transmita aí os nossos agradecimentos a toda a diretoria, a todo o grupo, Cipasa, Norfav, enfim, nós desejamos muito sucesso e que esse ferão aí, dessa semana, traga muitos bons negócios para todos vocês. Muito obrigado, de coração mesmo. Então, convido a galera para vir aqui para Cipasa. Pessoal, nessa semana, hoje é sábado, nós ficamos até as 5 horas da tarde, mas nós vamos esticar todas as ofertas para essa semana para que você tenha tempo e condição de adquirir o seu carro novo e semi-novo com a melhor negociação do mercado. Você, mais uma vez, sem palavras, o cara, sabadão de manhã já está cheiroso, vocês não têm noção. Hoje é sábado, é de tomar banho, né? Então, chegou aqui, cabelinho na régua, bonitão, alinhado. Esse é o Clayson Ribeiretti, o nosso paquitão da 43. Ah, fala isso, eu quero agradecer também a Cipasa, ao Léo, ao Helder, a felicidade minha também de ver um carro desse aqui numa agência tão renomada que é a Cipasa, né? Eu venho aqui nessa agência há muitos anos, já tive a oportunidade de comprar carro aqui, graças a Deus, a família. E ele me explicando esse protocolo junto com a agência, uma parceria que pode ser formada, a gente vem conversando isso aí pra 43, a gente está conversando pra ver se coloca esses carros aí numa lista, na hora que voltar, tudo normal, um carro de apoio legal, né? Quem sabe uma Marocona V6 dessa nova lá, né? Nos apoiando, incentivando o esporte. A gente deu o primeiro passo, né? Agora, vamos estreitar essa parceria. Eu agradeço muito por estar aqui, pra mim é muito bom, pra eles também, espero que seja bom. Pro evento. Pro evento, mais ainda, né? Eu foco sempre isso, onde eu vou. Principalmente pro público de poder estar perto. Com certeza, está aqui, ele acabou de falar, né? O feirão começa hoje, dia 23 de janeiro e vai até dia... Dia 30. Dia 30, que cai num sábado novamente. O carro vai ficar aqui, então, o cara tem a semana inteira pra vir aqui fazer compras, aí olhar o carro, tirar foto. Tirar foto. É parceria com eles e conosco. E olha só, galera, pra você que vier aqui na Cipasa, tirar uma foto no Gol 4, do Chavinsky, pode marcar aí, arroba cipasa.vw arroba chavinsky217 e arroba lista área 43. Os 15 primeiros já levam de cara, né, Leo? Sim. Uma caneca. A caneca da Cipasa, um boné do Chavinsky, um adesivo 217 e ainda concorre... Ó, a essa blusa maravilhosa aqui, ó. Top demais do Chavinsky. Então, não perca tempo e você, ó, já se inscreva também no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, pra poder receber aí as notificações, os vídeos, as novidades da maior e melhor lista do Brasil, a lista área 43. Muito obrigado a todos e espero vocês num próximo vídeo. Valeu!